Quem é? Sou eu, Luluca! Oi! Tudo bem? Pode entrar! Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Opa, acho que eu falei um pouco alto. Como prometido, hoje eu vou mostrar pra vocês a casa que eu estou morando aqui nos Estados Unidos. Ela é assim por fora, gente. Eu achei ela muito fofinha. Então agora, vamos entrar! Sejam bem-vindos ao meu lar! Tempo horário? Sim, mas é meu lar, minha casa no momento. Bom, eu já falei no vídeo do ano passado, que é de quando a gente veio pra cá. Mas eu vou falar de novo se você é novo aqui no canal ou se você não viu aquele vídeo. Nós ficamos em casa porque normalmente a gente fica de 10 a 15 dias. Então eu acho que nessa quantidade, ou tipo umas duas semanas, é importante a gente ter uma máquina de lavar, uma geladeira, um fogão, pra gente poder comer uma comida caseira, né, gente? E poder lavar as minhas roupas. Gente, eu vou começar contando pra vocês que eu não sei porquê, mas eu adorei essa campainha. Eu vou tocar só mais uma vez? Gente, eu achei muito legal e também muito parecida com a dos filmes, né? Porque sempre que eles tocam campainha, assim, principalmente quando são aqueles filmes de Natal, não é, mami? É verdade. Já vi que eu vou ter que instalar uma campainha assim, né, lá no Brasil. Sim, gente, é muito legal. E essa fechadura aqui também é muito legal, né, gente? Porque eles têm normalmente essa fechadurinha que é assim, um... Sei lá, mas é legal também. Bom, nesse lado, indo para cá da casa, nós temos a lavarteria. E tem uma máquina de lavar roupa, que tem umas roupas ali dentro. E uma de secar, que não tem. Bom, aí em cima tem alguns produtos que não vêm na casa, pessoal. A gente comprou, a gente chegou no aeroporto, a gente já foi no Walmart. E aí a gente comprou essas coisas. A única coisa que já vinha era aquele ferrinho de passar. E isso aqui que eu acho que é sabão. Próxima coisa. Ah, é o... Como se chama, mami? É o boiler? É, é o boiler da casa, gente. Olha que legal. Eu acho que é onde aquece a água e essas coisas. Ah, tudo bem, gente. Eu não sei muito bem, deixa fechado. Deixa fechado. Nesse lado... Ah, um banheiro! É o lavabo, né, Lu? Bom, gente, aqui as casas nos Estados Unidos tem esse negocinho que faz barulho, que chama exaustor, porque não tem janela no banheiro. Então, faz esse barulho mesmo, quando a gente liga a luz. Bom, esse aqui é só um lavabo, tipo, lavabo quando não tem chuveiro, gente. Então, é só um lavabinho. Nossa, mas não é um lavabinho, né? É um lavabão. É um lavabão, não. É um lavabão, gente. Olha que grande. É um quadro, ó. É, gente, tem até um quadro. Eu gostei dessa casa, gente, porque ela tem bastante quadro e essas coisas. E eu gosto muito de quadro e decorações. E eu adorei também a textura dessa parede. Ai, gente, eu gostei muito dessa casa. Eu achei ela muito legal. Para esse lado, nós temos o nosso lindo modelo, que vai demonstrar a casa aqui para vocês. Nosso modelo está sentado aqui, esperando a comida que ele que vai fazer. Gente. Brincadeira. Bom, essa aqui é meio que uma sala de jantar, que na verdade já está aqui, contida com a cozinha. Integrada, Lu. Integrada, hein? Contida, contida é esse aqui, né, gente? É, já está aqui. Contida é o micro-ondas. É, contida é o micro-ondas, olha, gente. Bom, então essa é a cozinha. A gente também já abasteceu o freezer e a geladeira. Não, não. Porque eu falei errado. A geladeira e o freezer. Olha aqui, gente. Já tem umas coisinhas aqui. Olha. Eu sou a Eleven. Igualzinho, gente. Ah, e essa aqui é aquelas que você aperta, hein? Está aprontando, né, Luca? Da série As Desajeitadas. Andando aqui mais um pouquinho. Ah, gente. Eu esqueci de falar que tem aqui essas cadeirinhas, sabe? Então é pra gente sentar. E aí, se não quiser sentar ali naquela mesa, pode sentar aqui pra tomar café da manhã, como a gente fez hoje, né? Gente, a cozinha eu achei muito legal. Eu achei que é bem pertinho aqui, daqui. Então isso é bom, sabe, gente? Que não precisa ficar andando muito. Nessa parte a gente também já colocou algumas coisinhas. Mas aqui já veio com... Olha, gente. A casa quando a gente alugou, né? Porque a gente não comprou. A gente só alugou a casa pra ficar nesse período de tempo. Já vem com as xícaras, os pratos, os copos, tudo. Eu achei bem legal isso também. Também vem panela, cafeteira, talher, torradeira, assim. Mas comida a gente que compra. Bom, nessa parte tem essa mesinha. Muito legal. Mas tipo, ela tem gaveta, mas a gente não vai colocar nada. Porque como a gente é esquecido hoje, a gente pode sempre esqueça aqui. Então a gente não vai colocar. Nessa parte, nós temos um sofá que eu achei muito legal, gente. Ele é bem confortável. Ontem eu doitei e hoje também. A gente tá gravando o vídeo. Oi! Oi, gente! Oi! Gente, esse sofá parece que tem sonífero. Deita aqui e levanta de dormir. Nessa parte, tem essa escada aqui, gente. Que tá escrito aqui pra não subir. Mas eu não tinha lido. Eu quase subi. Mas ele é só decorativa, tá vendo, gente? Não dá em nada. E não pode subir. Se tem essa plaquinha é porque realmente não pode subir, né? Nós temos essa TV que tem canal brasileiro, né, Mami? Sim, Lulu. Passa aqui algumas coisas brasileiras. E também tem a lareira que a gente não sabe muito bem como funciona. E também tá bem calor aqui. Então a gente não vai nem ligar. Gente, essa parte é um pé direito, que tipo... É assim que chama, né, Mami? Pé direito duplo? É, gente. Pé direito duplo. Acho que é assim que chama. E aí na parte de cima, a gente consegue ver aqui a parte de baixo. Depois eu vou mostrar pra vocês. Lá em cima ainda. Ah, essa porta, gente. A gente também queria saber o que tem dentro dela. Mas tá pra cada. Então não dá. Mas vamos... Podemos contar uma coisa. Gente, eu coloquei o flash. E agora eu coloquei o celular embaixo. Pra ver se a gente consegue ver alguma coisa. Gente, não tem nada. Só tem um copo. E um... O que é aquilo? O que é aquilo, gente? Não sei, mas não tem nada aqui. Ai, gente, que estranho. O Lucas e suas maluquices, né? É, gente. Mas pelo menos perdemos um pouco a curiosidade. Já sabemos um pouquinho o que tem lá dentro, né? É. Aqui tem esse tapete. Gente, eu adorei esse tapete. Eu achei que ele é super confortável. Eu desfilando. Eu desfilando. Então, agora eu vou normal. Vou só andar, só andar. Nada normal. Bom, nessa parte, nós temos... Nessa parte, nós temos a parte de trás. Aqui, dá até pra fazer um churrasquinho, gente. Olha aqui. Consegui. Ai, deixa eu sober o meu churrasco. Aqui é o nosso quintal. Então, nós temos aqui uma churrasqueira. Olha, a churrasqueira é a gasa, meu pai. Tinha dito. Aqui é uma mesinha. Uma mesinha. E nessa parte, é a parte de trás. E aí tem as outras... O fundo das outras casas também. Ali, olha, gente. Tem até uns banquinhos lá no fundo. São banquinhos, né, mami? São. E também tem umas casas, pessoal, que tem jacuzzi. Tá vendo? Aquela ali, eu acho que é uma das que tem. Mas a gente preferiu pegar sem, porque eu acho que a gente não ia usar. Câmera cabeção? Mas, gente... Não, sério? Você colocou na câmera? Mas aqui, nesse tipo condomíniozinho de casas que a gente tá, tem uma parte que tem um clubezinho e aí tem piscina e tal. A gente pode até ir depois pra ver como é, gente. Bom, agora vamos voltar. Tchau, Lulu. Tchau. Luluca, o que tem aqui na porta ali? Nada. Brincadeira, gente. Nessa porta, temos... Quarto. Mas esse quarto aqui ninguém tá usando, pessoal. Porque eu vou explicar pra vocês. Tem ainda um andar de cima. Casas aqui nos Estados Unidos, normalmente são grandes, porque as famílias são grandes. Ou quando os turistas vêm visitar aqui, traz a família inteira, né, gente? Mas a gente veio só mais três. Eu, minha mãe e meu pai. A gente queria uma casa com três quartos ou até menos. Se tivesse com menos, melhor também. Mas só tinha com três quartos. Então a moça falou, ok, três quartos. Mas aí quando a gente chegou aqui e minha mãe conversou lá, a gente falou, ah, moça, tá bom, então qual é a nossa casa? Ela falou qual era e quando a gente chegou, tinham quatro quartos. Mas é, gente, acreditem se quiser. Tinham quatro quartos aqui. É isso. Mas nessa porta... Olha que legal, gente. Esse quarto, ele tem, tipo, uma varandinha, sabe? Então a varandinha desse quarto dá lá pra fora, no mesmo lugar que eu tinha mostrado a churrasqueira pra vocês. Olha, gente. Eu até posso fazer, tipo assim, um dia eu durmo lá em cima, um dia eu durmo aqui. Cada dia eu durmo em um. Nesse quarto também tem aqui um closet dele, que é bem grande, né, gente? Também dá pra colocar algumas coisas aqui. E um banheiro. Olha esse banheiro também. Olha, gente, esse tem duas luzes. Aí uma que é, tipo, aquela ali do chuveiro e uma que tem o exaustor. Mas a gente não tá usando isso daqui de baixo. Talvez um dia a gente pode vir aqui e usar, né, mami? Sim, Luluca! Sim, Luluca! Vamos sair agora deste... Opa! Achei que eu posso ficar trancada de novo. Não, essa vez você saiu, foi libertada. Você me trancava por câmera cabeção. Não! Bom, agora vamos subir. Gente, aqui a escada é de carpete, mas se eu der um pulo aqui, dá pra ouvir. Porque aqui é... Acho que é uma madeira, né, gente? Por baixo desse carpete. Mas olha, é muito legal andar nesse carpete, que ele é muito gostosinho de andar. Deixa eu filmar daqui, Luluca, pra você conseguir mostrar. Olha aqui, gente, o chão de carpete. E é muito legal. Eu gosto de chão de carpete, sabe, gente? É muito legal. Foi você? Não! Ô, Luca! Brincadeira, gente, é o chão. Olha aqui. Gente, aqui também tem uns quadrinhos ali na parede muito legais. Tem, tipo, só o taxizinho fica colorido. Eu achei muito legal também. Bom, agora vamos agora para este lado. E nessa porta temos... Tcharam! Um outro quarto. E esse aqui tem duas camas. E aí duas pessoas podem dormir nele. E tem também uma televisão. Uma televisão! Tem uma janela bem grande também. E essa janela dá pra frente da casa. E esse também tem um banheiro, esse quarto aqui. Bom, esse banheiro aqui é o que o meu pai tá usando. Meu pai tá usando esse banheiro. Olha, eu acho que vocês não sabem o motivo, porque eu ainda não expliquei. Mas eu vou explicar pra vocês o motivo daqui a alguns minutinhos. Não, daqui a alguns segundinhos. Daqui a um tempinho. Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês o motivo. Mas meu pai não tá usando esse quarto. Ele só tá usando o banheiro desse quarto. Aqui nós também temos um closet. Que tá aqui a mala da minha mãe e do meu pai. E a mochila do meu pai e o tênis do meu pai. Eles ainda não desfizeram as malas, porque a gente acabou de chegar. A gente chegou ontem. A gente saiu pra comprar algumas coisinhas. E aí a gente já foi dormir, porque já tava tarde. Hoje a gente acordou, foi tomar vacina contra o Covid. Gente, só pra esclarecer uma coisinha pra vocês. A gente veio pra cá com também o intuito de tomar a vacina. Mas a gente não tá tirando o lugar de ninguém daqui. Por quê? Porque aqui a vacinação tá muito avançada, gente. A oferta de vacina aqui é muito grande. Tem até em farmácias, tem em postos de saúde. Tem em vários, vários lugares por aqui. Quem quiser pode tomar vacina aqui. Obviamente a partir dos 12 anos já pode tomar a vacina. Tem em vários lugares. Então eu só queria esclarecer mesmo que a gente não tá tirando o lugar de ninguém. E eu espero que em todos os países aconteça a mesma coisa. A pessoa que quer tomar vacina, vai lá e toma. Não precisa ter fila, não precisa ficar fazendo cadastro. Então é o que eu espero. E que se Deus quiser vai acontecer, gente. Vai acontecer. Continuando o tour pela nossa casa. Nesse lado aqui nós temos um outro quarto. Que é o quarto que eu estou dormindo, gente. Eu acho que dá pra perceber porque eu tô dormindo aqui, né? Olha aqui, gente. Eu trouxe o Pandalu aqui pra dormir comigo. Porque eu adoro dormir abraçada com alguma coisa, gente. Sabe? Eu acho que eu não consigo dormir desabraçada com alguma coisa. E o Pandalu é meu melhor amigo. Então eu amo dormir abraçadinha com ele. E ele representa vocês, os pandinhos. E o meu celular também tá aqui. Ih, tudo bem. Deixa ele ali, gente. Eu só queria perguntar uma coisinha pra vocês. Alguém sabe o que entra aqui, gente? E como funciona? Uh, calma, calma. É melhor não mexer. Porque do jeito que a gente é desajeitada... A gente vai quebrar. Isso parece ser caro, menina. Gente, será que isso aqui é tipo estetoscópio? Eu acho que é uma luminária, Lu. Quer ver? Dá uma pisadinha naquele botão preto. Uh, que legal. Mas como que faz ele ficar parado? Tipo, pra deixar a luz aberta. Tá bom, gente. É melhor não ficar mexendo, né? Mas eu achei bem legal isso também. Bem diferente. E tem aqui uns detalhes, assim, na parede, gente. Que eu achei bem legal também. Aqui tem uma televisão que dá pra enxergar bem, gente. Eu, mesmo de óculos, não enxergo muito bem. Mas se você tem que ver, eu consigo enxergar direitinho aqui. Uh, tá fazendo ali? Oi, tudo bem? E a gente enxergar eles lá fora, dá pra ver tudo, né, pessoal? Mas eles não enxergam a gente porque esse vidro é espelhado. O que significa que, tipo, quando você olhar por fora, vai ficar meio que parecendo um espelho. Não sei se vocês conseguem ver ali nas outras casas. Tá vendo? A gente não consegue ver dentro da casa. Parece que a gente tá vendo a nossa casa. Então é como se fosse um espelho mesmo. Olha que legal, gente. Essa janela. Ela abre assim e ela é bem grande. E perigosa também, né, Lu? É, gente. Do jeito que eu sou desajeitada, é melhor fechar. Mas ela é bem legal. Só não dá pra deixar também... Imagina, deve entrar um monte de bicho porque ela não tem aquela tela, sabe, gente? Os mosquitinhos. E é meio perigosa porque eu sou desajeitada. Nesse lado, nós temos... Banheiro! Gente, na minha casa eu não tenho banheira, então... Nesse quarto tem uma banheirinha aqui, que dá pra eu... Nesse quarto, ó. Nesse banheiro tem uma banheirinha que dá pra eu usar, que dá uma banho. Mas esse banheiro, pessoal, eu não tô usando. Eu só tô usando ele pra usar o sanitário mesmo ali. Ó, gente, tinha que usar o sanitário. Só pra usar o sanitário. Porque... Vocês já vão saber também. Nesse lado, temos o closet. E é o que eu estou usando. Aqui. Eu só coloquei algum... Ó, gente, tem até uma blusa do meu pai aqui. Esse é o closet que eu estou usando. Minha mãe também botou uma blusa dela ali, gente. Olha isso. Eles têm o deles e já estão colocando coisa deles no meu. Bom, como eu falei pra vocês, a gente ainda não desfez as malas. Por quê? Acabamos de chegar. Vindo para esse lado... É esse? Não, não é esse. A gente já foi. Tá perdida. Tá perdida, gente. Temos aqui o pé direito. Lembra que eu tinha falado pra vocês o pé direito duplo? Que dá pra enxergar tudo lá embaixo. Faz bastante eco. Cuidado pra não derrubar o celular, hein, mami? Verdade, Luz. Ajeitar é... É, então... Ó, o chinelo ficou lá, Lugo. Ficou? Ficou ali o chinelinho. Não, tá na câmera do cabeção. Aqui temos o controle do ar-condicionado e do aquecedor da casa. Tudo, ele controla tudo. Aqui nos Estados Unidos, a maioria das casas tem isso aqui que controla tudo. Então tem essas saídinhas que são as saídas do ar-condicionado e do aquecedor da casa. Aqui é a parte do... Não sei. Do ar-condicionado também, gente. Nós temos mais alguns quadros. E, gente, olha, eu queria que esse aqui fosse o meu quarto. Porque, assim, estaria meio que indicando que sou eu, sabe? Porque no caminho tem dois quadros azul turquesa. Então, tipo, e azul turquesa é minha cor favorita, né, gente? Então eu acho que teria que ser o meu quarto. Mas não é. Esse quarto aqui é o dos meus pais, gente. Meu susto! O modelo veio pra cá. O modelo tá mudando de lugar. Eu me dei um susto do nada ele sentado ali. Mudei rápido de lugar. É, olha que flash. Ele é um flash. Eu acho que se lembra isso. Flash. Eu não sou o bug, Luluco. Não sou o bug. Do... Gente, eu tô achando que ele é o bug. Não sou, eu já falei. Não sou o bug, gente. Olha, gente, ele tá assistindo o meu vídeo. Tá editando, Luluco. Ah, ele tá editando. Tá bom, aqui desse lado nós temos a cama que meus pais estão dormindo. Que às vezes eu venho pra cá pra ver TV também, gente. Às vezes ontem... É, gente. É que eu digo às vezes porque quando eu acordo cedo parece que o dia dura mais, gente. Aí parece que já vai tipo uns cinco dias, mas só faz um dia. Então é isso. Olha, gente, que legal. A TV, ela mexe. Aqui temos esse sofá. E um espelho de corpo inteiro. Eu gosto muito de espelho de corpo inteiro, gente. Porque dá pra ver bastante, assim, o look que você está usando. Oi, tudo bem? E é isso, gente. Eu gosto bastante de espelho de corpo todo. E esse aqui é bem legal. Virando para esse lado, temos a janela. Mas aí tem essa... Abre a janela, mas tipo, fica essa tela aqui pros mosquitinhos. E essa janela aqui, esse quarto, dá pra partir dos fundos da casa. Que é aquele quintalzinho que eu tinha mostrado pra vocês. Aqui é o banheiro deles. Nossa! Take 2! Aqui é o banheiro deles. Eu sou um deles. Por quê, gente? Esse banheiro aqui, eu estou dividindo com a minha mãe. Lembra que eu tinha falado pra vocês que aquele lá meu pai tava usando? Então, assim. Eu compartilho mais coisas com a minha mãe do que o meu pai com a minha mãe. Tipo, eu uso o mesmo shampoo da minha mãe. Às vezes as mesmas maquiagens, escova de cabelo, chapinha, secador. Então, por isso a gente usa o mesmo banheiro. Porque a gente precisa ficar indo, sei lá, levar as coisas. Então, eu também faço isso, né? Esse banheiro junto com a minha mãe. E o meu pai, o outro. Bom, em viagem a gente tem que trazer o mínimo possível, né? Lá no Brasil a gente tem as coisinhas separadas. Mas aqui a gente trouxe menos coisas. Então, por isso que a gente tá dividindo. Aqui é o box. E aqui, o vaso sanitário. Luca, eu acho assim que vocês vão fazer uma loucada. Você não fala mais pra gente o que tem atrás dessas portas? A gente fica curioso. Gente, atrás dessa porta tem um closet. Esse closet aqui é bem grande também, gente. Dá pra usar bem. Mas... Mas a gente não tá usando esse closet por quê, pessoal? Eu estou compartilhando o banheiro com a minha mãe, como eu disse pra vocês. Então, se ela estiver usando aqui o banheiro, não vai dar pra eu vir pra cá. Pra pegar as roupas aqui no closet. Não vai dar pra ela vir pra cá se eu estiver usando o banheiro. A gente preferiu eu usar o closet de lá e eles dois usarem um outro closet. Porque assim, acho que ia dar mais certo. E com isso, encerramos o nosso tour. Gostaram, gente? Eu confesso que eu adorei essa casa. Eu achei ela muito fofinha. Essa casa tem tudo o que a gente precisa. Até mais coisa do que a gente precisa. Mas como eu falei pra vocês, as casas aqui são grandes. Então, essa foi a menor que tinha no momento. Pessoal, eu espero que vocês gostem de vídeos desse tipo. Assim, compartilhando pra vocês o meu... Compartilhando com vocês no meu dia. Compartilhando onde eu estou. Tudo, gente. Eu adoro compartilhar as coisas com vocês. Então, eu espero que vocês também gostem. Então, se vocês gostam, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários, por favor. Porque aí, assim, eu vou saber que realmente vocês gostam. E eu posso trazer mais mostrando o meu dia. Ou qualquer coisa. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Yuppie.